Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser vídeo de receita. Eu vou fazer uma receita super fácil, rápida e gostosa. Vou fazer um antepasto em 5 minutos, ok? Para isso, vamos usar uma cebola grande em rodelas, duas berinjelas cortadas em tirinhas, dois pimentões, aqui eu estou usando o vermelho e o amarelo, mas pode ser o verde também, também cortadinho, meia xícara de azeite extra virgem, quatro dentes de alho, meia xícara de azeitona picada, orégano e sal a gosto e uma panela de pressão. Agora é só colocar tudo na panela e uma panela de pressão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora gente, coloquei a panela no fogo, no fogo baixo, certo? E vamos deixar ela começar a chiar. Quando ela começar a chiar, vocês contam 5 minutinhos, exatamente 5 minutinhos. Aí desliga o fogo e deixe a panela com a pressão para ela sair normalmente, ok? Olha gente, começou a chiar. Agora é só esperar 5 minutinhos, depois eu volto para mostrar para vocês o resultado. Gente, ela ficou pronta. Eu coloquei nesse potinho e levei para a geladeira. Pode ser consumida gelada ou quente. Aí vocês pegam assim um pãozinho E coloca assim no pãozinho, gente. Ela fica com caldinho por causa dos legumes e do azeite e fica muito bom. Bom gente, então façam aí. É muito fácil, rápido e gostoso. Gente, esse antepasto costuma ser feito no forno, só que demora demais e na panela de pressão vai só 5 minutos. É muito rápido. Então façam aí, vocês não vão se arrepender. Bom gente, então é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.